Aplausos 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 Os driven Ops Aplausos Se listen Tchosa! 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 Vamos lá. O que é isso? Você escolheu? Não, não. Não, não. Diga, não vamos fazer um lugar. Vamos fazer um lugar. Vamos fazer um lugar. Vamos lá. Obrigado. Ali tem a patrocinador. E aí. E aí E aí. E aí. Estou só. Agora está a patrocinadora. E aí. E aí. beijão Coz em mim? pegando a boca esclavo não tome não tome a parte a parte no no não Obrigado. 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 Um forno tapos. Obrigado. Kar realizing que ela esteja bem viu. e aí Vamos lá. Oh, 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 oh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.